Nessa manhã de segunda-feira, nós estamos aqui em frente ao mercado, chamado mercado da alimentação. Algumas permissionárias aqui dos box estão, na verdade, reclamando e até mesmo fazendo o apelo da questão do funcionamento ou não, porque outros mercados estão abertos, é bem verdade. O mercado da carne está aberto, o mercado dos cereais também está aberto, inclusive com praça de alimentação. Elas estão questionando porque é daqui, é daqui que ganha o sustento. Várias pessoas ganham o seu sustento daqui. Observamos também que outras repartições, lojas, encontram-se abertas. Qual o critério que está sendo usado nesse quesito, na questão desse mercado da alimentação, como vocês observam, está fechado, completamente fechado. E fica aquela indagação, aquela pergunta. Aqui também é um ponto de merenda bastante tradicional, que é o do exauro da merenda. E nós observamos, olha só. Aqui, o mercado do artesanato, juntamente com o mercado dos celulares, também encontra-se fechado. Nós sabemos que o isolamento, a aglomeração, principalmente a aglomeração, não é permitido. O isolamento social tem que ser feito para ser. Mas, observamos também que as pessoas que aqui estão, têm que ganhar o seu sustento. Até que o Isaías está por aqui, Isaías. Nós notamos, Isaías, como fiscal dos mercados, Isaías. Muita gente, as permissionárias ali da Praça da Alimentação, reclamaram o porquê desse mercado estar aberto e o dos cereais, ou melhor, o mercado da merenda está fechado e dos cereais está aberto. Bom dia, Chico Neto. Chico Neto, o que diz o decreto do governador é que os estabelecimentos que têm gênero alimentício são permitidos a ficar aberto, que são os supermercados, no caso, mercados cereais, porque lá é cereais, mercado do peixe e o mercado da carne. Foi os estabelecimentos que nós mantemos abertos aqui no setor público. Então, por esse motivo, que o mercado da alimentação teve que ser fechado porque a pessoa ia consumir ali, não ia ser vendido através de delivery, né? Eu sei como é que é. Então, por isso, a gente mantém o fechado. Se elas, por acaso, fossem vender delivery, podia, no caso, não que seria fechado, né? É, porque é meio complicado de você controlar, né? A pessoa chega que o ponto principal delas é aí. Se elas fossem vender delivery, se fosse num ponto particular, que aí você ia atender internamente, né? Mas num setor público, não tem como fazer isso, né? Então, a gente teve que cumprir o decreto do governador. Tem muitas reclamações na questão dos estabelecimentos estarem fechados, porque muita gente, Isaia, sobrevive daí, né? Até que não. Eu até pensei que ia ter mais reclamação, mas até que o pessoal estão compreendendo que realmente a gente tem que fazer essa medida de segurança, né, para que a gente se proteja. E até que o pessoal está entendendo, os permissionados, tanto do mercado do artesanato aqui, que também está fechado, como também o mercado da alimentação e verduras. A gente está abrindo sempre que for necessário para eles virem pegar alguma mercadoria ou olhar como é que está a sua loja. A gente está mantendo esse contato justamente para que possa se manter fechado, para não ter atividades comerciais dentro desses locais. É porque, no caso, a gente fica assim... Tem a questão de se... Quais são os critérios aí? A questão, pelo menos, das repartições públicas, como, no caso, o mercado da carne é aberto, o mercado dos cereais é aberto, o mercado da alimentação aqui é fechado. Mas tem outras lojas, como, por exemplo, Macavi, fechado, Leleu, fechado, Zeny, fechado. Mas as lojas americanas estão abertas, né? Pronto, a loja americana, que eu não tenho nenhuma procuração para falar pelas americanas, mas como a gente viu o comentário, é que o KINAI da empresa é gênero alimentício, porque realmente ela vende várias coisas alimentícias ali dentro também, né? Então, vale ressaltar o resíduo da empresa, né? Então, vai muito por isso aí também, né, Chico Neto? Ok, Zez, obrigado. Zez, eu responsável pela questão dos mercados, os lojadores públicos, a gente nota aqui que, na verdade, olha só, pelo menos aqui, alguns pontos estão abertos, outros completamente fechados, a gente nota que é uma situação bem complicada mesmo, porque existem pais e famílias que tiram o seu sustento daqui, né? Mas que, repito, a questão do isolamento social tem que haver. Algumas lojas ainda funcionando, apenas o chamado meia boca, meia porta, mas é assim, dessa forma a gente relata nessa manhã de segunda-feira como está o centro de Pacajus. Iremos até mostrar as lojas, né, no caso a Macavira, Leomóveis, outras lojas aqui do centro de Pacajus, que aqui o forte de nossa cidade é justamente o comércio, e o comércio hoje está assim, fechado, parcialmente fechado. Aqui, o que eu falei naquele momento, onde as lojas de grande porte, no caso, Macavir, vocês observam aí, loja Leleomóveis, mais à frente você se depara com a Zeni, essas lojas estão completamente fechadas, né? Completamente fechadas, tive até a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham aqui na Macavir, que preferiram não gravar entrevista, mas que, assim, estão receosas, estão preocupadas, e não é para menos, porque a situação, você escapa da pandemia e morre de fome? São coisas, são indagações que nós questionamos aí, ah, tem um auxílio, só o auxílio é suficiente para que você possa pagar todas as suas contas, a questão da alimentação, então é muito complexo, muito complexa a situação nesse momento de pandemia, nesse momento onde o Pacajus resista, resiste o seu primeiro caso confirmado de Covid-19, um rapaz que, segundo informações, é do bairro Buriti, já está devidamente notificado, foi, inclusive, internado, enfim, a gente nota que a situação, nesse momento, há uma previsão, há uma previsão, que no dia 4 de maio, pelo menos é o decreto do governo do estado, onde que, na verdade, os municípios seguem a risca, Pacajus também não poderia ser diferente, mas tem que, aquele velho ditado que diz assim, o pessoal faz a campanha, faz a campanha, há uma recomendação para ficar em casa, mas o movimento é esse que vocês observam nas imagens de Samuel Vitor. Gente, olha, aí vocês observam essa fila enorme, onde há um verdadeiro número de pessoas aglomeradas, observamos aí, que essa fila que vocês estão vendo aí, aqui na rua Oscar Gama, é justamente para a Caixa Econômica, essa fila, fazem vocês, é da Caixa Econômica, a questão de se tomar as devidas precauções, nesse momento, impossível, inclusive até há um funcionário da Caixa Econômica aqui, vocês observam aí, justamente distribuindo algumas senhas, para tentar, tentar fazer esse controle, aqui em frente à Caixa Econômica. Chegamos aqui na rua Francisco Lopes, pessoal, aqui é que o bicho está, mostra aqui, Samuel, como é que está a questão aí da movimentação em frente à agência da Caixa Econômica, estamos no município de Pacajus. Complicada a situação.